Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma mulher foi presa suspeita de mandar matar o ex-marido na Cidade Nova. Informações sobre o caso com a repórter Priscila Gama. A acusação é contra Marcela Vasconcelos de Oliveira. Segundo a polícia, ela é suspeita de ser a mandante do homicídio do ex-companheiro identificado como Nelson Guilherme Melo da Silva, de 51 anos. O crime aconteceu na terça-feira passada na casa dela. Até então, testemunha Marcela. Durante a acariação, os pontos divergentes vieram à baila e constatamos sim que ela foi autora intelectual do homicídio em desfavor de Nelson e também foi autora executória do crime. Ela desferiu dois golpes na cabeça da vítima. O atual companheiro de Marcela foi preso na quarta e o adolescente que o ajudou a espancar o eletricista Nelson também foi apreendido. Em depoimento, eles disseram à polícia que Marcela é responsável pelo assassinato. Ela se tranca no quarto, aumenta o volume do som, que por sinal estava ouvindo um hino de louvor, e enquanto os dois saem, fecha a porta principal da residência e em seguida começa a gritaria por pedido de socorro da vítima. Ainda segundo a polícia, Marcela Vasconcelos de Oliveira já é investigada por outro homicídio em abril do ano passado. A vítima foi uma mulher de 39 anos, identificada como Luana Gomes Barros. Agora ela vai ficar à disposição da justiça no Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR174. Eu volto com você no estúdio. Manaus está em primeiro lugar em um ranking preocupante. Mais de 22% dos usuários de planos de saúde estão acima do peso ou obesos. Foi o que constatou uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O estudo foi feito com 53 mil usuários de planos de saúde em todo o Brasil durante oito anos. Em 2008, no início da pesquisa, mais de 46% desses usuários estavam acima do peso ou obesos. Já em 2016, esse número aumentou 7%. Seis cidades apresentaram os índices mais preocupantes. Manaus lidera o ranking. Mas porque em plena era das academias e das dietas, a capital apresentou um dado tão preocupante. Essa nutricionista explica os resultados. A má alimentação e o calor são alguns dos fatores que contribuem para a obesidade. Como a nossa cidade é muito quente, tem épocas muito chuvosas e as pessoas evitam fazer exercício em ar livre. Então, a maioria não gosta de academia. Então, elas procuram exercício e acabam não achando, até por falta de tempo mesmo. Na clínica onde ela atende, 80% dos pacientes estão obesos e só procuram um médico quando apresentam algum tipo de problema. E se engana quem pensa que só os adultos sofrem com a doença. O número de crianças acima do peso também preocupa. Então, a alimentação da criança, quando vem alguém aqui, os pais têm que fazer junto. Não tem para onde correr, porque a criança não compra a comida, ela não faz a comida. Então, quando os pais são obesos, geralmente a criança é obesa também. Mas como saber se está obeso? Um dos métodos utilizados por especialistas é o cálculo do índice de massa corporal, que é a divisão do peso pela altura ao quadrado. Se o resultado der mais de 30, o paciente é considerado obeso. Para esta psicóloga, a obesidade pode ter relação com os problemas emocionais. As pessoas que são obesas desde criança, elas vão ter também mais dificuldades de emagrecer. Primeiro, porque a imagem que elas criam delas já é de gordinho desde criança. Dona Francisca está desempregada e é mãe de três filhas. Ela é uma das muitas pacientes que optaram por fazer a cirurgia bariátrica, o que é considerado o último recurso para quem tem obesidade. Quando ainda pesava 133 quilos, ela disse que tinha dificuldades para fazer qualquer coisa. Para andar, me sentia muito aborrecida, triste. Para mim, tudo era muito mais difícil. Quase dois meses depois da cirurgia e com 18 quilos a menos, o sentimento é de alegria e alívio. Eu não sinto cansaço, eu durmo bem, até então eu não conseguia dormir numa cama. Eu dormia só numa rede, porque eu me sentia muito cansada. Eu sentia tipo um engasgo, né? Hoje eu já durmo na cama, faço várias coisas assim, tenho outro ânimo e também me preocupo mais comigo, né? Mas nem todos os pacientes estão aptos a fazer esse tipo de procedimento. É necessário fazer uma série de exames e mudar a alimentação, sem falar nos altos preços dos produtos naturais. E muitos não estão dispostos a fazer isso. No meio do processo eles desistem, porque nem todos aguentam a preparação, a dieta, as orientações, as mudanças de hábitos que a gente trabalha. Apesar da opção da cirurgia, muita gente ainda prefere uma solução mais barata, mesmo que a longo prazo. Por isso, a prática diária de atividade física somada a uma alimentação saudável, ainda é a melhor opção para quem busca sair do sobrepeso ou até evitá-lo. Todos os dias temos alunos novos e busca de perder o peso, né? Porque está muito acima do peso. Então, quer aquela melhoria. Esta advogada optou pelo treino funcional para sair do sedentarismo e hoje não troca por nada. Hoje eu posso subir, descer escada sem problema nenhum, sem nenhum tipo de esforço e além, evidentemente, de melhorar a estética, né? Que nos ajuda bastante. Não tem jeito. Para fugir da tão temida doença, é preciso disciplina e vontade de vencer. A gente fala de carnaval porque a partir de hoje já tem muita festa, mas para cair na folia é bom ter alguns cuidados com a saúde, principalmente as mulheres. É o que a gente mostra agora na reportagem. Se tem festa, tem bebida alcoólica, no carnaval não é diferente. O problema está no dia seguinte, quando chega a conta, ou melhor, a ressaca. Reunimos três especialistas para dar dicas aos foliões. Esta nutricionista explica o efeito do álcool. Ele acaba alterando a função de um hormônio que ajuda a regular a urina no organismo. E aí o que acontece? A pessoa acaba urinando acima da média, causando uma desidratação. Aí vem a dor de cabeça. O melhor remédio para livrar mais o fígado é se hidratar e tomar sucos naturais. Sabe como é, né? O folião anda para um lado e para o outro nas bandas. Dança, pula, aí pode surgir outro problema. Mulheres, nada de salto alto. Vá de rasteirinha, ou melhor ainda, que ele vá de tênis, né? Que se torne algo mais confortável para você pegar da tarde até a noite, segura, sem correr risco nenhum. Pois é, a regra geral mesmo é usar algo que seja confortável. Vocês já ouviram falar que este brilho está fazendo o maior sucesso neste carnaval? É o glitter. A Giovana, maquiadora, tem sido bastante solicitada. A mulherada está enlouquecida por glitter este carnaval. Realmente a tendência do ano é glitter, é brilho, é estraço. Tudo que for brilho, a mulherada está enlouquecida. A poliana entrou na onda e curtiu a ideia. Eu gostei bastante. As cores, dar realça o olhar. Ficou bem bacana. Mas é preciso ter cuidado. O glitter pode causar alergias na pele. É muito relevante que se faça um teste de sensibilidade. Então, que a pessoa aplique o glitter purpurina no antebraço um dia antes, observa a reação por 24 horas. Se tiver tudo ok, ela pode usar e abusar do glitter. Por isso, a Giovana usa glitters próprios para a pele. Este aí, aquele usado nas escolas, só serve para uma coisa. Se descola, a gente joga na roupa para deixar tudo lindo, mas na pele não. Vamos deixar a pele com um glitterzinho próprio, porque aí não vai agredir a sua pele e você vai curtir o carnaval feliz e alegre, né? Tomar cuidado e não exagerar. Medidas para você curtir o carnaval numa boa, sem preocupações. Para muita gente, o feriadão de carnaval começou hoje. O movimento já aumentou na rodoviária e no porto da capital. Hoje pela manhã, o fluxo de pessoas foi grande na rodoviária. Gente que aproveitou o valor mais barato das passagens de ônibus para passar o carnaval em outro município. O preço está barato, razoável. Andriu é de Manacapuru. Ele estava na capital em busca de trabalho, mas resolveu voltar para a terra natal e passar o feriado com a família. O carnaval está bem aí mesmo, como vocês sabem. A gente quer curtir, né? Prevenir, sair logo cedo para não ter aquela tumultuação antes de sair. Os destinos mais procurados neste período são Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Boa Vista em Roraima. O valor das passagens varia de 20 até 80 reais. Mas mesmo com toda essa movimentação, ainda é cedo para dizer que a procura por passagens aumentou em relação ao ano passado. Os pessoas são imprevisíveis, entendeu? Chega na hora, alguns lugares próximos, como o Manacapuru, eles chegam na hora para viajar. Alguns lugares longe, como Itacoatiara, Itapiranga, aí sim que eles compram passagem com antecedência. Mas tudo normal, até o momento tudo normal. Além do ônibus, o táxi-frete também é uma opção para quem quer mais conforto e ao mesmo tempo pagar pouco. O valor vai de 60 até 70 reais por pessoa, dependendo do destino. E o passageiro que não quiser esperar o táxi lotar para viajar, pode pagar o frete total, que custa 280 reais. Enquanto na rodoviária a movimentação não é tão grande assim, aqui no porto da Manaus Moderna a gente vê uma situação totalmente diferente. Tem tanta gente deixando a capital de barco que a pista que dá acesso à área de embarque ficou assim, cheia de carros em um engarrafamento de mais de 2 quilômetros. A orla estava cercada de embarcações, com destino a vários municípios aqui do Amazonas e do Pará também. Os destinos mais procurados nessa época de carnaval temos para Óbidos, Parintins, que são as festas mais animadas que tem, que tem muitos parêntes aqui em Manaus. Nessa época todos vão pular o carnaval em suas cidades. O valor das passagens neste feriado vai de 70 até 100 reais, mesmo para as cidades mais distantes. Camille está indo para Óbidos, no interior do Pará, e pagou apenas 70 reais. Não, nesse barco aqui está mais barato, né, porque foi 70 reais, então tá. Então dá para curtir legal e por um preço bom? Dá. Mas quem trabalha durante o carnaval também comemorou a movimentação deste ano. Esse ano está sendo mais procurado, o pessoal se animou, vai dar um dinheirinho para ir, né. Para o carnaval está até melhor o movimento do que o ano passado. Por causa do preço baixo, a expectativa por aqui é de barcos lotados durante todo o fim de semana. Aí a gente vai de barco para dar uma relaxada também. Aproveitar a paisagem. Vai só curtindo a natureza, né. E quem vai pegar a estrada ou andar aqui mesmo na cidade nesse carnaval precisa tomar cuidado com a segurança do veículo e dos passageiros. Usar o cinto é básico, né. Mas acredite, tem gente que não usa e coloca a vida de todo mundo em risco. É a lei e é item de segurança. Usar o cinto na frente e atrás do veículo. Mas é fácil flagrar irregularidades. XC. E aí, como é que faz? Tem horas que o cinto incomoda? Sim, sim. Aí tira mesmo? É, é o jeito. A gente até brinca, mas na boa, né, não dá para esquecer. Não pode descuidar. As campanhas estão aí para mostrar o que acontece. É como se ela pesasse meia tonelada. É fácil entender. O impacto de uma batida, mais o peso do corpo, mais a velocidade. Termina em tragédia. Caso um veículo esteja a 40 km por hora e uma pessoa esteja sentada no banco de trás, no centro de segurança, e ela pese uma média de 75 kg, na hora de uma colisão, essa pessoa vai pesar uma tonelada. Então, chega a matar a pessoa que está na frente. Muitas vezes a película esconde a infração. Mas uma pesquisa revelou que em cada 100 brasileiros, sete não usam o cinto de segurança no banco de trás. E tem mais. Não basta colocar o cinto, tem que regular direitinho. O cinto de segurança tem que passar aqui, nessa parte da clavícula. E embaixo ele tem que ficar encaixado no quadril. Se tiver essa folga aqui, na hora da colisão, você for arremessado para frente, o seu corpo vai acabar escorregando e pode ter desligamento das partes internas. Os agentes de trânsito estão de olho e não confiem tanto nas películas, viu? Faz-se muitas autuações, mas isto, quando é que nós fazemos? Nós visualizamos. Ano passado, só o Detran multou 3.700 motoristas por deixar o passageiro ficar sem o cinto de segurança. É a segunda infração mais comum no Estado. A primeira é o veículo sem licenciamento. Você se sente segura com o cinto atrás? Com certeza. Tem que se incentivá-lo, né? É verdade. Os taxistas sempre enfrentam problemas. Nem todo mundo quer usar. Eles reclamam e não usam. Alguns usam. Depois de muita insistência, eles usam, mas a maioria não usa. Sozinho ele não vai resolver. A consciência precisa começar bem cedo. O Arthur já entendeu isso. Tem seis anos. Uso o assento elevado e o cinto, né? Gostar eu não gosto, mas é dever, eu uso. Você sabe que é importante, né? Uhum. Por que você não gosta? Porque eu me sinto preso na cadeia, mas é, tem que usar. Às vezes que ele tentou convencer o pai do contrário, foram em vão. Dizer que é confortável para a criança realmente não é. A criança quer ficar solta dentro do carro, mas ele tem a consciência de que mesmo que não seja confortável, é de extrema importância para a segurança dele. Então ele está bem ciente disso. Então, se vai usar carro na cidade ou na estrada, fica a dica do Arthur. Crianças sempre usam cinto de segurança. E vale para os adultos também. O Boletim Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você. E tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri